Gente, isso é o meu, o seu, o nosso, cara. Não, filma. Cara, eu tô indignado. Olha isso. Eu odeio isso, eu odeio. Eu tenho legião a todo tipo de gilete, cara. Todo tipo, vocês imaginarem, eu tenho menos uma e eu não usei. Mila tá falando que isso aqui é pão de sal. Gente, isso é pão de sal. Nunca ouvi falar, isso é pão francês, Camila. Pão francês, aprenda. Pão de sal. Gente, agora eu maquiei pra falar com vocês que é o seguinte. É pão de sal. O Gustavo tá falando que é pão francês. Pão de sal? Que pão que é pão de sal? Ó, no meu Instagram. É pão de sal. Pão francês. Não é pão de sal. É a mesma coisa. É bolacha. É bolacha, não é biscoito, é bolacha. Biscoito, não é bolacha. Vocês podem ver, não tem embalagem, gente. Você tem biscoito aqui? É bolacha. É biscoito. Bolacha. Biscoito. Bolacha. Bolacha. O Instagram fechou do nada a conta da Camila, do Carlos, do Felipe. Tudo trancaram a cozinha. Gente, eu começo a chorar. Tudo tem noção. O meu não saiu. O que você fez? Eu demorei meia hora pra estacionar o carro. Ô, Carlos, você tem noção de que você é chapa pra caralho? Tenho. Nós estamos aqui com o senhor Mínio. Dá um oi, dá um oi. Banana. Gente, eu quero isso de presente. É maravilhoso, faz massagem. Assim, assim? Não. Ah. Que sono. Não quero nessa festa não. Eu vou dormir, sério mesmo. Não, a gente vai sair hoje. Vamos sim, para de preguiça. Alô. Você não tem mesa pra passar uma roupa e tem que passar em cima da cama. E tem que dar pra alguém segurar. E eu sou a que segura o ferro. Olha a música que o Carlos passou. O Carlos passou. Que nem... O Carlos passou que nem não sei o quê. E eu sou a mulher jogadora.